Eu vou dar música nova, logo mais tem gravação Tu sabe o que é o homem? Quando eu te agar, meus amigados vão perguntar o meu nome Eu disse que o menino monta-me sem uma pão Quando eu soube, o jeito certo da vida é errada Sem fome, não quero vida ou nem nada Lascando o rosto e alusando Se o que é de rupão, dá uma botada Vai te dar onde vem que eu posso Não se apresenta, se falar Eu vou falar que é Leona Se tu volta, meus candidatos Não se apresenta, se pode, não pode Falarão que não está louco Se você não me caralhante Eu vou falar que os caras não vão me engasar Não se tenta avaliar o quanto os caras É que já não tem passão, nem é que tá E se para a tempo é que não fazia Tem campo de corpo e fora de tese Como o que eu vou descrever? Pergunta pra gente, não tem as mãos da verdade Pergunta pra gente, não tem as mãos da verdade Se elas não confirmar, tu pode falar que eu tô louco É dormindo que não forese aos meninos do povo Pergunta pra gente, não tem as mãos da quebrada Pergunta pra gente, não tem quem que elas não trabalha Se elas não confirmar, tu pode falar que eu sou louco É dormindo que não forese aos meninos do povo Pergunta pra gente, não tem as mãos da vida